Olá pessoal, bem, seguindo a nossa série de vídeos de review de produtos após um bom tempo de uso, hoje eu vou falar do controle do PS4 no PC. Eu já fiz o unboxing do controle, mas agora vem as minhas análises, o que eu gostei, o que eu não gostei, os prós e contras do controle do PS4 e dele no PC. Esse controle, primeira coisa inegável, a bateria é horrível, a duração da bateria do controle do PS4 é horrível, mas no PC nós temos um benefício a mais. O software que eu utilizo, já até tem vídeo de tutorial disso no canal também, o software que eu uso para ele funcionar no PC, ele me dá o recurso de poder desabilitar o touchpad, que no PC isso aqui funciona como um mouse, igual ao touchpad do notebook. E tem como você desabilitar a luz, como também colocar quando está totalmente carregada a luz fica azul, quando está descarregado fica vermelho, quando está no meio termo fica verde, você escolhe a cor, a função, se é piscando, se é brilhante, se é acendendo e apagando, tem uma infinidade de recursos que só no PC tem. Você vê, o controle é do PS4, mas ele tem mais recursos no PC do que no próprio PS4. E eu particularmente gosto de desabilitar essas funções para ele funcionar bem melhor, durar a bateria por mais tempo do que é o normal dele durar. O software que eu uso, ele é bom, funciona muito bem, até o nome dele está aqui, vou até olhar para vocês, é o Input Mapper. Eu vou ver se eu deixo o link desse software para vocês baixarem. Para instalar ele no PC, você pode usar ele via USB, só ligar o cabo e instalar o software, ele vai funcionar. Tem um software também, pega o software do controle do Xbox 360, que ele vai simular que é o controle do Xbox, ou seja, os botões X, quadrado, não vão aparecer, vão aparecer o Y, A, B e X do Xbox, mas funciona perfeitamente. Eu prefiro o controle do PlayStation, que eu acho ele mais confortável para variação de jogos. Como todos sabem, o controle do Xbox para jogos de luta é horrível. E já o controle do PlayStation é um controle mais confortável, eu acho ele mais macio, os analógicos são mais macios para se utilizar. Esse modelo atual, eu vejo muita gente falando que ele rasgou a borrachinha, comigo não aconteceu, mas eu sou muito cuidadoso com os meus contores. Eu não sou a pessoa que aperta e fica com o dedo todo marcado, nem põe a camisa ali para poder mexer. Eu jogo da forma que se deve jogar e não tive problema com o desgaste. O adesivo que tinha aqui atrás, ele começou a esfarelar, a soltar tinta, aquele fiapinho. Eu ranquei ele e deixei sem. Então, ficou ótimo. A pegada do controle é boa, ele não é tão pesado, até poderia ser mais um pouco para ter uma bateria melhor. Os botões são bons. É um controle confortável. Uma dica muito importante. Eu usava ele sem fio, aí a bateria começou a descarregar, eu ligava o cabo no próprio PC e usava. Só que eu estava tendo muito problema do controle desconectando do PC. Eu tinha que ir lá, remover ele do dispositivo Bluetooth do PC e mandar instalar de novo. Aí reconheci, eu usava normal. Então, o que eu descobri? Se você ficar, usa ele no Bluetooth, usa ele no USB, ele gera um conflito no sistema. Então, qual que é o ideal? Eu peguei o carregador do meu iPhone, liguei o cabo USB dele e deixo o carregador ali na mesa. Quando ele está descarregando, eu ligo ele para carregar na tomada e não no USB do PC. Então, ele fica sincronizado com o PC só em modo Bluetooth. E com isso, não tive mais problema. Não precisei mais instalar ou desinstalar. E consigo usar mais de um controle. Para quem quer jogar com um amigo, eu comprei mais um controle para me brincar com minha menina e com meu irmão de vez em quando. Em jogos multiplayer, com um jogo de futebol, um jogo de luta e tal. Certo? Então, assim, é muito bom. Eu, particularmente, prefiro ele que o controle do Xbox. Sempre que te critiquei o controle do Xbox por usar pilha, e é uma crítica que, normalmente, todo mundo faz. Mas, a pilha, ela dura muito mais tempo que a bateria. Então, acaba se tornando algo bom. E você pode ter mais de uma pilha recarregável ali, como é no controle do Xbox 360. Descarregou, tira a pilha e põe outra. Não precisa ficar com aquela história de liga a capa para carregar, desliga e tal. Então, hoje, eu revi meu conceito. Eu acho que o controle com a pilha acaba se tornando melhor. Você tendo pilhas recarregáveis. Como é o caso das pilhas que tem até uma marca muito boa. É a Enelup. É uma marca excelente de pilhas recarregáveis. Mas, tem da Sony também. Já vende que é carregador com as pilhas também. Certo? Mas, assim, é um controle bom. Na minha opinião, ainda é o melhor. Se tratando daquela diversidade de vários tipos de jogos, né? O controle do Playstation, para mim, ainda é o melhor, que é o que se adapta bem a qualquer jogo. Não é o melhor para nenhuma das categorias. Mas, é o mais equilibrado entre eles. Só deixa a desejar na bateria. E a qualidade, eu acho que diminuiu um pouquinho com o passar dos anos. Hoje em dia, as empresas economizam muito. Igual os pinos que seguram os botões aqui, são de plástico. Enquanto, na época do Playstation 3 e do 2, existia um eixo em aço inoxidável, que era bem melhor. Mas, tá bom, não deixa a desejar, ok? Então, fiquem atentos que vai ter vários vídeos dos produtos que eu uso, né? E como foi a utilização desses produtos com o passar do tempo, ok? Um grande abraço, pessoal. E até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostar, compartilhar e acima o nosso canal.